E nesse final de semana, o Mojimirim faz o primeiro jogo em casa pelo brasileiro da Série D. Agora, o torcedor que quiser acompanhar essa partida vai precisar viajar? O que acontece, então? É, ou em casa mais ou menos, porque o estádio Bahia e o Chaves continuam interditados lá em Mojimirim. No Paulistão da Série A3, a diretoria mandou os jogos em Itapira e para o brasileiro a opção foi Águas de Lindóia como sete. Então, domingo às quatro da tarde, o Mojimirim enfrenta o São José do Rio Grande do Sul, um time que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho. E o torcedor do Sapão que quiser acompanhar essa partida vai ter que encarar 50 quilômetros de estrada para jogar em casa, Verônica. Difícil para o torcedor, né, Thor?